É um cara muito, gente boa, muito matador, muito matador, safadão, safadão, gosta de que? Taiane, gosta de que? Eduarda, só que agora, tá ficando muito chato, tá ficando rito, virou empresário, meu Deus! Marnelata! Ele é matador por causa de que, gente? Agora eu vou sempre pra passar, vai, certo? Vai lá, menina, obrigado. Fala alto, ó! Fala alto, tá ficando rito, tá ficando rito, tá ficando rito, né? Fala alto, tá ficando rito, tá ficando rito, tá ficando rito, não é? Fala alto, tá ficando rito, tá ficando rito, não é? Muito obrigada! A música senta senta ficou. Se senta senta, só ela. Só ela. Vem cá! Eu vou dar um beijo nele hoje? Hummm... Um beijo, é muito bom. Um patelzinho, dá pra ele pra frente. Prestem atenção. É o momento que você vai me derrubar na sala. Tem três. É o rapaz. São dois. São dois. Não tem isso. 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 Eu sou um pastor. Exatamente. É o Daniel. Ai, que lindo. Que lindo. Eu tô vendo muita panelinha aqui, hein? Exatamente. Muita panelinha. Você abre depois, vai em casa. Não, tem que abrir agora, pô. Depois todo mundo abre. Deve ser. Nossa, que lindo. Gente, muito chique. Batão de ferro. Vamos ver o batão do bombom. Então, meu amigo X é uma pessoa que tem me ajudado muito. Tudo que eu sempre preciso, eu sei quem está disposto a me ajudar. É uma pessoa fantástica, é um cara muito tranquilo. E matador. É um chefe muito bom. Puxa saco. Puxa saco. Garantiu seu emprego, hein? Garantiu seu emprego, hein? Pronto, eu vou ser atropelada. Já garantiu mais um ano do contrário. Vai, gente. Gente. E aí, esse amigo X tá outro nindo, hein? Nos anteriores, já era... please tá ótimo abri um pouquinho meu amigo quando eu entrei na cordela essa pessoa já estava lá E, recentemente, se apionou agora com a Sérgio... Que bonito! Pascal, você arrasou o cheiro? Você sabe, eu não brinco se é disso. Eu não brinco se é disso. Eu não brinco, porque eu tô gostando de cheiro também. Ué, gente! Ah, tá. Não, acabou não. Vai! Olha só a marinha. Dá pra maciar com a merda. Ah, entendi. Isso aqui é do Bassan. Entendeu? Bassan, coisa horrível, Bassan! Meu Deus! Tô uma puta, né? Olha o Bassan. Olha o papado, eu tirei Bassan. Tchau! Tchau! Outro abraão! Ahmed me olhando. Adorei a esse! Todos nós já tiramos! Tenho su que trair. Eu não peço,prised. Não sou negra. Faça como hipocotequista, Traça como pintou, disse Hon puzzo, A CIDADE NO BRASIL O que é ela? Ai meu pai Ado, viu? Ora, você fica quieto. Abre, Riana. Agora, gente, tá vendo? Cuidado, gestora. Não vai ver que é trocar nada. Não vai ver que é trocar nada. É de Flamengo. E o pessoal, não tem nada. É de Flamengo. É de Flamengo. É de Flamengo. É de Flamengo. É de Flamengo.